O que é que é que é perigoso? Ah, eu tô com a mesma dente. Vamos mostrar o contra-cheque. Cheio de empréstimo consignado. Vamos mostrar o contra-cheque. Nós vamos olhar as mochilhas. Vê se eu achar Marilda aí na mochilha. Calma, calma. Que isso? Calma, calma. A CIDADE NO BRASIL 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 Corre pra lá, corre pra lá, pra lá Não tá correndo não, cara Isso é tiro de pente bom, pô É bola de tinta, pô É bola de tinta, pô É bola de tinta, pô Não pode correr, não pode correr É bola de tinta, pô 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 Atenção é a seguinte 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 Atenção é a seguinte